Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour O Manu pode ter nobre capacidade racional Mas carrega sempre forte sua origem animal A consciência humana é a consciência animal Elas são do mesmo tipo, se difere entre grau Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Ser humano arrogante se acha obra divina Era só um macaco falante com origem primitiva Predador na sua corrida alimenta seu filhote Tudo que chamas de vida sempre dependeu da morte Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour O Manu pode ter nobre capacidade racional Mas carrega sempre forte sua origem animal A consciência humana é a consciência animal Elas são do mesmo tipo, se difere entre grau Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Ser humano arrogante se acha obra divina Com um macaco falante com origem primitiva Predador na sua corrida alimenta seu filhote Tudo que chamas de vida sempre dependeu da morte Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour Eu tomei um chope com Schopenhauer Darwin também estava no happy hour